Atenção, você está em Heliópolis, bem-vindo ao baile do Elipa, aonde só toca bruxaria. Prepare-se, é a hora do sacote de TVM, vá porra, vá porra, vá porra. Alô, alô, Planeta Terra chamando, essa é mais uma história de putaria. Agora vai começar o que elas gostam, vai começar o que as mulheres gostam. Prepare-se, a festa vai começar. A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista. Estou no baile do Elipa, muito louco e embrasadão. Estou no baile do Elipa, muito louco e embrasadão. Sarra nas piranha, na frente do paredão. Sarra nas piranha, na frente do paredão. Eu tô no baile do Elipa, muito louco e embrasadão. Eu tô no baile do Elipa, muito louco e embrasadão. Sarra nas piranha, na frente do paredão. Sarra nas piranha, na frente do paredão. Salo na piranha, na frente do faredão Meu louco na divás, e outro de quatro meteu em mim Ai, tá gostosinho, ai, tá gostosinho Meu louco na divás, e outro de quatro meteu em mim Ai, tá gostosinho, ai, tá gostosinho Já nasceu em mim Ai, tá gostosinho, já nasceu em mim Prepare-se, é a hora do sacote De TVM, vá porra, vá porra, vá porra Tô no baile do Elipa, muito louco embrasadão Sarra nas piranha, na frente do paredão Eu tô no baile do Elipa, muito louco embrasadão Sarra nas piranha, na frente do paredão Sarra nas piranha, na frente do paredão Eu vou pôno de baseado, de quatro meteu em mim Ai, tá gostosinho, ai, tá gostosinho Eu vou pôno de baseado, de quatro meteu em mim Ai, tá gostosinho, ai, tá gostosinho Prepare-se, é a hora do sacote De TVM, vá porra, vá porra, vá porra Atenção 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 Atenção